Bem-vindos ao último episódio desta minissérie. Nos últimos dias anunciei que este projeto chegou ao fim, mas não queria terminar sem dizer obrigada. Apesar da turbulência dos últimos anos a nível pessoal, a verdade é que a música me puxou para cima em cada bis. Ainda me lembro de quando vendi o meu primeiro CD. No mesmo dia, deixei alguns álbuns numa carruagem da CP. Queria fazer a música circular e ao mesmo tempo comunicar a minha arte meio fora da caixa. Mais uma daquelas ideias que poderiam ter sido geniais se tivessem corrido bem. Eu penso que o sucesso é o que distingue a genialidade da loucura. Pelo menos aos olhos da sociedade. Talvez um dos maiores desafios para o artista seja simplesmente não parecer louco. Mas bem, para encerrar este capítulo de uma forma simbólica, decidi transportar-me para um momento que me transmitisse a textura do início. Afinal de contas a vida é um loop. E se este vídeo é sobre dizer obrigada, acho que distribuir os CDs que me restavam também é uma forma de gratidão. Uma forma de retribuir ao universo. Mas o meu obrigada para vocês não é só isto. Amanhã sai a última música da russa. Chama-se Dormir no Carro e é baseada em factos reais. A composição deste cenário não é aleatória. Nada no que eu faço é ao acaso. Esta obra de arte é mais uma das formas que eu tenho para retribuir o vosso apoio. Um apoio que vocês talvez nem tenham noção do importante que sempre foi. Cada vez que alguém me reconhecia na rua, eu ficava sempre completamente à toa, mas admito que isso me dava uma força brutal. Agradeço-vos por cada mensagem, cada comentário e cada abraço. Nunca tenham medo de mostrar amor. A arte alimenta-se assim. A todos vocês, um abraço gigante. Obrigada por tudo. Eu sei que estes vídeos passaram um ar infeliz. E peço desculpa. Mas estes pedidos também doem. No entanto, quase sempre são uma grande aprendizagem. Queria dizer-vos que uma das coisas mais importantes que aprendi ao falhar foi a ter respeito pelo trabalho dos outros. Tentar e errar andam de mãos dadas. Hoje sou muito menos ignorante. Principalmente pelo respeito que ganhei por quem tenta. Seja naquilo que for. Não me interessa se é na política, no desporto ou na pintura. Hoje em dia não consigo criticar a corrida dos outros dessa forma distante. Por detrás de cada tag está uma pessoa real que também se sente. Errar tornou-me numa pessoa melhor. Mas acertar foi o que me fez continuar a tentar. E acreditem que eu também acertei muitas vezes. Tenho noção que uma pessoa das Fazendas de Almeirinha atua no NOSA Live. Headlocks. Eu fiz fotos para a voo. Apareci na rádio e na televisão. Um dos primeiros videoclipes que realizei foi notícia no jornal público. Conheci alguns dos meus ídolos. Desses, alguns deles tornaram-se meus fãs. Passei a fazer realmente música e não apenas poesia. Ganhei uns quantos prémios. E sinceramente não saía daqui hoje se vos quisesse contar todas as vitórias. Estou mesmo orgulhosa da minha evolução. Fiz um trabalho brutal que eu curto mesmo. Queria aproveitar para agradecer às pessoas que mais me ajudaram ao longo deste percurso até hoje. Rafa, Durval, Condutor, Selang, João, Tiago, Jaca e Ruben. Aprendi milhões com vocês. Queria agradecer aos meus amigos que me deram teto e comida sempre que eu precisei. Queria agradecer a todos os que apareceram nos concertos e aos que assinaram as minhas calças. Queria agradecer a todos os amigos que fiz em backstage. Queria agradecer a todos. Eu só queria sonhar fora do colchão e acabei a dormir no carro.